Um homem comum, seguia a viagem no aeroporto de Tóquio. Tudo mudou, quando na alfândega, ele afirmava ser residente de um país chamado Taured. No vídeo de hoje, conheça a história do viajante que veio de outra dimensão, mas antes, já deixa seu like, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e ative as notificações, e agora vamos pro vídeo. Em 1964, no Japão, um homem aparentemente normal, seguia a viagem no aeroporto de Tóquio. Enquanto a multidão passava pela alfândega, um homem branco de meia-idade, vestido com terno e gravata, se aproximou e disse às autoridades, que estava em uma viagem de negócios, e que essa era a terceira vez no ano que ele visitava o país. Sua língua principal era o francês, mas ele falava japonês, e várias outras línguas. Em sua carteira, havia uma variedade de moedas de vários países europeus, o que comprovava que ele viajava com frequência. Quando lhe perguntaram qual era seu país de origem, as coisas ficaram estranhas. Ele casualmente afirmou que era de Taured, na fronteira entre a França e a Espanha. Os funcionários disseram a ele, que Taured não existia, mas ele os apresentou com seu passaporte, emitido pelo país inexistente de Taured, que também mostrava carimbos de visto, comprovando suas viagens de negócios anteriores ao Japão, e outros países. No entanto, a empresa que ele alegou trabalhar, não existia. O hotel em que ele reservou um quarto, não tinha reserva para essa pessoa, e o banco listado em seu talão de cheques, parecia não existir. Os funcionários da alfândega, mostraram a ele, um mapa-mundo, e apontaram para o minúsculo país de Andorra. Talvez aquele fosse seu verdadeiro país de origem, e de alguma forma ele se enganou. O homem ficou irado, dizendo que Andorra não existia, mas era bem onde Taured deveria estar. Seu orgulhoso país existia há mil anos. Ainda em choque com sua terra natal perdida, o homem misterioso foi detido pela alfândega, e recebeu um quarto em um hotel próximo, para passar a noite, enquanto as autoridades tentavam descobrir o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, o mistério se aprofundou. O único residente conhecido de Taured, desapareceu completamente de seu quarto de hotel, que havia sido guardado por funcionários da imigração a noite toda. E para piorar a situação, todos os seus documentos pessoais, incluindo o passaporte e a carteira de motorista, emitida pelo país misterioso, desapareceram da sala de segurança do aeroporto. A polícia, e os funcionários do aeroporto, procuraram em vão pelo homem misterioso. Foi como se todo encontro nunca tivesse realmente acontecido. Nenhuma documentação que comprove essa história, ainda apareceu, mas ela foi mencionada em vários livros. E como um caso tão bizarro, misterioso, e inconclusivo, é fato que nenhum funcionário, tenha tido a coragem de gerar relatórios, e evidências para tal ocorrido. Portanto, o principal enigma ainda não foi resolvido. Que país é Taured? Para onde foi exatamente, o misterioso passageiro? Ele teria vindo de uma outra dimensão ou do futuro? E você, o que acha desse mistério? Surpreendentemente, viajantes perdidos, como o homem de negócios de Taured, apareceram em muitas ocasiões. Em 1851, um homem foi encontrado vagando por Frankfurt, no nordeste da Alemanha, que alegou ser de um país chamado Lachária, no continente de Sácria. Outro jovem, que falava uma língua completamente irreconhecível, foi pego roubando um pão em Paris, em 1905. Ele disse que era de Lisboa, que as autoridades presumiram ser Lisboa, mas sua língua não era o português, e ele não reconheceu um mapa de Portugal como sua terra natal. Esse foi o misterioso caso do viajante de Taured. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho